Hoje eu tô meio envergonhado aqui hoje. Vai, Gunn! Arrepia! Gunn, começa a fazer normal e puxa agora a amizade com a moça. Conversa com ela. É assim mesmo que faz, é assim mesmo que faz. É pra frente ou pra trás? É pra frente. Essa aqui é a máquina que trabalha glúteos, né? Bumbum. Essa aqui é da bunda, né? A gente trabalha da cintura pra baixo. É, pra deixar o bumbum durinho, né? Pra deixar o bumbum durinho. Para o exercício, vira a bunda pra ela e pergunta o que ela achou da sua. Ó, você acha que a minha bunda tá boa? Você acha? Você é sério? Não, acho que eu ia precisar fazer mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Os dois também. Os dois também? Fala que tá um cheiro estranho. Aqui tem um cheiro estranho aqui, né? Que todo mundo tá suando aqui e fica fedendo, né? Às vezes piora. Às vezes piora. É um cheiro de bumbum suado. Cheiro de bunda fedida. Tira seu sovaco, vem se é seu. Você é que o fedor que vem? Será que é de mim? Não, não. Cheguei agora. Tira seu sovaco. Desce do aparelho, vai do lado dela e fala pra ela dar uma cheirada de sovaco e ver se é você. Tá ruim aqui, viu? Será que sou eu? Levanta, levanta bem. Levanta o braço bem. Quem sou eu? Vixe, de longe tá pra ver já? Tá. Vem se eu, já faz um tempinho. Vixe Maria. Você faz um tempinho. Se fosse eu parar, quer tomar uma ducha? Tomar uma ducha? É. Até aí o negócio. Obrigado pela sinceridade.